A loja só vai mudar de nome, a qualidade, o atendimento e o preço continua. Com certeza, preços imperdíveis. Piso laminado Elkaflor Prime, R$ 99,90 m², colocado com rodapé de 5 cm branco. Piso vinílico vinil forte, R$ 117,90 m², com capa de uso de 2 mm. E fechando esse mês, ganha um limpador de vinílico de presente. E breve você vai conhecer o novo nome. O endereço qual é? Rua Montserra 1469. Chama no WhatsApp. 94490 4455. Aproveita a oferta. Vem.